O que está em torno? Olha aqui o semprezinho E o caralho para mim Se olhar bem, bem, bem Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu A sua vida sem o que você não vale Não quer mais o povo ao vivo Ou se não tem isso que o que você não vale Põe aqui o cervejo E se peço em conta que não perdeu Põe aqui o cervejo E se peço em conta que não perdeu Ao tirar o seu peixe E se peço em conta que não perdeu Ao tirar o seu pezinho E se peço em conta que não perdeu Põe aqui o cervejo E se peço em conta que não perdeu E se peço em conta que não perdeu Alemãzinho põe no pico para o caió É chamada do pênis o meu pezinho Alemãozinho põe no pico para o caió E se peço em conta que não perdeu No 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 e parece que é melhor e há que ir ao seu maria que a lua tripolo parece que é melhor e a peca do arco, diz que com Deus ir pra Almas não se canta a recebia que ela é da tradição banhista e tanto avançados a prestar dúvida que ela é da tradição banhista que não vai doloros A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL